E aí galera, hoje eu venho com o review da Avia Trotter, que é a híbrida de Arpia com Centauro, da linha Freak Fusion. Aqui vem o setor de 2014, como na caixa das outras. Os raios, o símbolo de Monster High, Monsters, Colette High, volta de raios de novo. Aqui o desenho da Avia. Aqui a Avia Trotter, híbridas, da série das híbridas. Monster Fusion, No Freak Fusion. Aqui dois monstros em um. A boneca fica de pé, né, que ela fica de pé sozinha. Aqui no fundo o portal, aqui a Avia. Na parte de trás, vem escrito aqui Avia Trotter. Arpia é Centauro, mas Arpia. Aqui Monster, Colette High. Aqui o perfil dela em quatro línguas, o último aqui em português. Idade 17, título de matário. Eu adoro roupas de ismo chique. E não há nada mais deslumbrante que luvas novas. Curiosidade sinistra, só um pouco. Tá bom, sou muito teimoso. Uma vez eu coloquei na cabeça que eu não seria influenciado. Demorou muito para eu seguir as tendências. Aqui confira a biografia completa e o diário. Fake Fusion, Monster Fusion. E aqui atrás, o... Um resuminho do filme. Então pessoal, eu vou tirar a Avia da caixa. E já volto para mostrar os detalhes dessa doll incrível. E aí galerinha, eu voltei com a Avia fora da caixa. Então, vou mostrar, começando a mostrar para vocês o diário dela. O diário aqui vem escrito Avia Trotter. Na frente, aqui vem escrito Se ler meu diário, leva a coice. E aí? Aqui tem a ilustração dela em CGI. Daí toda a informação dela. E o português está em último. Espanhol. Português aqui. Aqui vem escrito Sobre Mim dela. Quem quiser ler, só dá um pause. Aqui. Um dia no diário dela. Se ler também, só dá um pause. O diário dela, ele é vermelho aqui na frente, com algumas escoletes. Então, esse foi o diário dela. Vamos começar ela pela maquiagem. Pelo cabelo. O cabelo dela vem no rabo de cavalo. Alto aqui. O cabelo dela é azul, com tons em verde água. Mexe em verde água. O chapéu dela aqui tem umas penas vermelhas com detalhes em preto. Ele é todo preto. Ele é preso nessa correia aqui na pesquisa. O pescoço dela. A maquiagem dela tem... A maquiagem dela tem essas penas vermelhas e verdes. O olho dela é azul. Tá vendo? Os cílios dela. A maquiagem dela é vermelha. O batom dela é roxo. Ela vem com essa blusa. Por dentro, uma blusa azul com gola alta. Por fora, essa blusinha de montaria. Xadrez de vermelho, rosa e preto. Aqui atrás ela tem as asas dela, que elas são pretas e nas pontas vão ficando verdes. Ela tem essa lovinha preta com essa pulseira... Com essa pulseira aqui azul e pintada na luva. E essa pulseira roxa. Aqui tem algumas penas, né? Como ela é metade centauro e metade arpia. Na outra mão a luva é a mesma coisa. Só muda que a pulseira é vermelha. Ela tem esse cinto. Aqui, durante as correntes, tem uma ferradura. Aqui também, daí ele sai da cintura dela pra parte aqui do cavalo. Parte de cavalo dela. Então aqui, cortina correntes. O arrede, como se fosse uma cela, na verdade. No rabo dela tem essa parte aqui, como se fosse aquela parte que eles amarram com fita no rabo dos cavalos. Pra deixar mais alto. E o rabo dela é bem enroladinho. O corpo dela é roxo, escuro. O corpo dela é de cavalo. Tem aqui essas tornozeleiras. Eu não sei falar o nome disso em pessoas que praticam hipismo. Mas ela tem essas tornozeleiras aqui na parte de cavalo dela. Preta com velas prateadas. E a perna dela tem três pontos de articulação. Tem articulação aqui, aqui e na pata. A de trás só tem articulação aqui. E também tem as tornozeleiras. Aqui tem... Na bundinha dela tem esses desenhos de esclash. Que parecem as cute marks dos My Little Pony. Cute mark. As cute marks dos My Little Pony. Mas aqui no bunda vai ser que tem esclash e pontinhos. E é isso, pessoal. Esse foi o review da... Da Ivia. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei. Se inscrevam no canal. Curtam, compartilhem, comentem. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau.